Olá, bom dia. Estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 15 de maio. E nós abrimos essa edição indo direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia, bom dia. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. O presidente Michel Temer sancionou uma lei que determina o combate à violência dentro das escolas a vários tipos de violência, inclusive o bullying. Essa lei modifica a LBD, a Lei de Diretriz e Base, e determina que todas as escolas tenham como competência combater, promover a paz nas escolas e combater a violência. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a coordenadora de promoção dos direitos da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos, Inajara Oliveira. Bom dia, Inajara. Eu queria saber primeiro de você qual a importância de ter uma lei que fale sobre combate à violência dentro das escolas. Bom dia, Márcia. Eu gostaria primeiro de iniciar dizendo que o Brasil assinou, se comprometeu até 2030 a erradicar toda a forma de violência contra crianças e adolescentes. por meio do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 16.2. Essa lei vem justamente ao encontro da eliminação da violência psicológica e ela fala muito bem sobre o papel que as escolas podem promover para tentar reduzir a intimidação sistemática, o bullying. A gente sabe que o bullying é uma prática que pode causar muitas consequências para as crianças e para o adolescente. Eu queria que você deixasse claro para quem nos assiste, quais são essas consequências? É claro que isso vai depender muito do tempo de exposição da criança e do adolescente a esse tipo de intimidação, mas isso pode acarretar sim em fadiga, em estresse, em evasão escolar e até em casos de reprovação. Então é realmente muito grave, é importante que todos estejamos completamente conscientes e dispostos a eliminar essa prática. E falar sobre bullying é falar também sobre combater qualquer tipo de intolerância, não é isso? Exatamente, é conversar sobre qualquer tipo de violência principalmente. Então é importante a gente entender que uma criança não é apenas uma violência física que a compromete, uma violência psicológica, uma tortura psicológica, ela pode comprometer inclusive até mais do que a violência física. Certo, obrigada Inajala pelas suas informações. Voltamos com você, Thaisa. Muito obrigada, Márcia, pelas informações. Bom dia para você. E hoje, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de sanção da Lei da Desapropriação de Imóvel para fins de ocupação de unidades do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. À tarde, ele coordena uma reunião ministerial, quando será feito um balanço de dois anos do governo dele. Participam ministros, parlamentares e presidentes de estatais. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lembrou os avanços conquistados em dois anos de governo, que transformaram a mais grave recessão da história em crescimento. O presidente Michel Temer também destacou um artigo de autoria dele, publicado hoje, que lembra que o governo cumpriu as suas metas com responsabilidade. Já são dois anos de trabalho com muitas mudanças, principalmente na área econômica do país. O governo do presidente Michel Temer mostra avanços com a retomada da economia e o crescimento brasileiro. Já são 24 meses de governo com quedas significativas nos juros e na inflação, geração de empregos e melhora no ambiente de negócios. Dois anos e muitas mudanças. O Brasil superou a recessão, voltou a crescer. A inflação caiu para o nível mais baixo em muito tempo e os juros chegaram ao menor patamar da história. Com medidas estruturantes, a confiança foi restabelecida na economia brasileira. As conquistas que nós tivemos, que é a inflação baixa, a economia crescendo, taxa de juros baixa, risco do país diminuindo, é por conta do resgate da credibilidade da política fiscal do governo brasileiro, que está, em última instância, ancorada na emenda constitucional de teto do gasto. E aí, todos nós sabemos, precisamos completar esse trabalho com a aprovação da reforma da Previdência, que continua sendo um tema absolutamente necessário para o país. O Brasil fechou 2017 com o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país, em 1,1%. Indústria e comércio se recuperaram. O setor agrícola vem se superando. Para esse ano, as expectativas são ainda melhores. A Bolsa de Valores de São Paulo bateu recorde e o índice que mede o risco de se investir no Brasil despencou. Um dos indicadores que mais afeta a vida e o bolso dos brasileiros, a inflação acumulava em abril de 2016 quase 10% em 12 meses. De lá para cá, veio em queda e em abril deste ano se mantinha abaixo de 3%. Em 2017, inclusive, o preço dos alimentos caiu. Destaque para produtos como o feijão e também o açúcar, entre outros. E com isso, a inflação medida entre as famílias de baixa renda, em que a alimentação consome boa parte do orçamento, é ainda menor. E hoje está em cerca de 1,7% no acumulado de 12 meses. A inflação baixa significa que, uma vez reajustado o salário, ele compra muito mais produtos do que, no caso de inflação ser muito alta. No passado, ficava correndo salário, a inflação subia muito mais, o preço do supermercado subia bem mais e, no final, o trabalhador não ganhava. Agora, qualquer reajuste de salário significa um ganho real, porque os preços não vão subir. A queda da inflação abriu espaço para o Banco Central reduzir a taxa básica de juros, que é uma referência para toda a economia. O índice estava acima de 14% no começo de 2016 e chegou a 6,5% neste ano. Juros baixos, crédito mais barato, economia aquecida. Para esse empresário que produz doces, um cenário que vem ajudando na expansão dos negócios. Hoje, a gente está produzindo já para 19 estados do Brasil, 19 estados brasileiros, e a gente está com o intuito de entrar nos 27 estados brasileiros ainda este ano, para o ano que vem a gente focar em exportação. A equipe econômica também tem buscado melhorar a eficiência da economia e o ambiente de negócios do país, além de reduzir a burocracia para o setor privado e para o cidadão. O Senado do Planejamento está buscando várias iniciativas para melhor racionalizar os gastos do governo. Exemplo deles é o TaxiGov. Agora a gente reduziu todos os carros oficiais para secretários, ficaram apenas para ministros, secretários executivos em grandes linhas. Quer dizer, a gente está buscando todas as alternativas que podem existir para melhor atender o cidadão com o menor custo possível. Estamos olhando agora também a parte de redução de burocracias desnecessárias, de exigências de documentos daqueles que já temos, de informações que o governo já tem, que pode muito beneficiar aos cidadãos. Com a recuperação da economia, o emprego também tem voltado. Nos três primeiros meses do ano, foram criados mais de 200 mil postos de trabalho com carteira assinada. Esse empresário e cabeleireiro, que investiu e contratou durante a crise, vê agora ainda mais chances de crescer. Nós começamos em um salão pequeno, tinha cinco funcionários, e aí passamos a aumentar esse espaço, pegamos um espaço maior, já passamos a ter 14 funcionários, e agora estamos com esse espaço maravilhoso, lindo, já com 33 funcionários. E a nossa pretensão é aumentar mais ainda essa equipe para oferecer melhores serviços e de qualidade em Brasília. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.